Não tem trilogia melhor do que O Senhor dos Anéis. Eu tenho certeza que De Volta para o Futuro vence essa disputa. Dá um bom motivo pra isso. É a única trilogia realmente onde tudo se conecta e coisas feitas no primeiro filme causam efeitos no terceiro e vice-versa também. Em Senhor dos Anéis meio que também. As coisas vão acontecendo por conta de outras paradas. Mas De Volta para o Futuro consegue fazer isso de uma maneira muito melhor porque a viagem deles pro passado no terceiro filme cria eventos que só vão acontecer lá nos anos 50, onde acontece o primeiro filme. Tem lógica, até porque eles abordam vários pontos de vista. Exatamente, o segundo e o terceiro filme não iriam funcionar sem o primeiro porque tudo depende de cada coisinha que foi sendo mudada ao longo do tempo. Sim, então cada vez que você vê os filmes vai fazer mais e mais sentido por conta do Marte em várias linhas temporais conectando tudo que acontece. E o mais incrível é ver as mudanças que eles fazem no passado tendo reflexos lá no futuro até como por exemplo a foto do túmulo que o Marte tirou. Tudo acaba rodando simplesmente em volta da cidade daqueles personagens principais então eles tiveram que trabalhar muito bem apenas com isso pra tudo funcionar perfeitamente.